Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema muito importante, os primeiros socorros. Marcela, aluna da UFIS Lagarto, estava voltando da faculdade quando se deparou com um acidente na rodovia. Um carro de passeio havia batido em um ônibus que capotou. Diversas vítimas estavam espalhadas pelo asfalto. Além disso, um condutor de moto que passava pela cena naquele momento se distraiu e acabou caindo da motocicleta. Ela acabara de começar a estudar primeiros socorros na matéria de habilidades e decidiu usar seus conhecimentos para ajudar aquelas pessoas. O que Marcela deve fazer? É necessário que Marcela avalie a cena. É através dessa avaliação que ela pode inferir se o local está seguro para que a vítima seja socorrida. Ela deve ficar atenta para não se tornar uma vítima e não tentar nenhum tipo de salvamento se não estiver preparada. É preciso que ela obtenha uma impressão geral da situação para a segurança da cena. Avalie a causa e resultados do incidente e observe os familiares e espectadores. Ela concluiu que poderia ajudar o rapaz da moto, pois a cena está segura. Por outro lado, não poderá prestar assistência às vítimas do ônibus, pois a cena não está segura, uma vez que há derramamento de gasolina e poderá explodir a qualquer momento. Outros riscos também poderiam estar presentes na cena, como fios elétricos, explosivos, materiais perigosos incluindo sangue ou fluidos corporais, tráfego de veículos, inundações, armas, condições ambientais e até ameaça de agressor. Após avaliar a cena, Marcela deve sinalizar o local do acidente para que a situação seja visualizada por outros condutores e evite o envolvimento de novos indivíduos no acidente. Pode-se utilizar galhos para sinalização ou outros materiais e acionar os recursos para socorro como bombeiro, SAMU, PRF ou PM. É importante ela utilizar EPIs para proteger sua integridade física durante a realização de atividades, onde possam existir riscos potenciais à sua pessoa. Marcela deve aguardar a PRF e o SAMU para que a cena insegura seja liberada. Enquanto isso, ela irá prestar socorro ao condutor da moto. Qual a conduta que Marcela deve tomar com o condutor da moto? Para o atendimento da vítima, ela deve utilizar o X-ABCDE, o qual padroniza o atendimento inicial ao paciente politraumatizado e define as prioridades na abordagem ao trauma, além de ser memorizado de maneira rápida. No X, que significa exsanguinação, deve haver contenção de hemorragia externa grave. Ela deve observar e conter as hemorragias graves, para que a vida do motociclista seja preservada. No A, vias aéreas e proteção da coluna cervical, ela deve realizar a avaliação das vias aéreas, verificando se estão permeáveis e sem perigo de obstrução. Caso as vias estejam obstruídas, utiliza-se a manobra de tração de mandíbula, JANTRUST, ou SHINGLIFT, para liberação, e realiza-se a proteção da coluna cervical através de sua estabilização. No B, boa ventilação e respiração, ela deve analisar se a respiração está adequada, verificando a frequência respiratória, inspeção dos movimentos toráxicos, cianose, desvio de traqueia e observação da musculatura acessória. No C, circulação com controle de hemorragias, ela deve avaliar a circulação e procurar por hemorragia. A diferença entre o X e o C é que no X se refere a hemorragias externas, grandes hemorragias. Já o C refere-se a hemorragias internas, onde deve-se investigar perdas de volume sanguíneo não visível, analisando os principais pontos de hemorragia interna no trauma, como pelve, abdômen e membros inferiores. Avaliando sinais clínicos de hemorragia, como tempo de enchimento capilar lentificado, pele fria e pegajosa, comprometimento do nível e qualidade da consciência. No D, disfunção neurológica, ela deve utilizar a escala AVDI, verificando o alerta da vítima, resposta a estímulo verbal, resposta a estímulo doloroso ou inconsciente aos estímulos. No E, exposição total do paciente, ela deve analisar a extensão das lesões e controlar o ambiente para prevenir hipotermias e os sinais de trauma, como sangramento, manchas na pele, etc. Pois a parte do corpo que não está exposta pode esconder a lesão mais grave que acomete o paciente. Finalizando assim o atendimento inicial da vítima. Enquanto isso, os serviços de atendimento de emergência chegaram à localidade e após a liberação da cena, a qual estava insegura, a equipe entrou em ação. E Marcela resolveu ficar observando a aplicação de um método de triagem que tinha estudado na faculdade, o método START, utilizado para o atendimento de múltiplas vítimas, cuja avaliação é feita de forma rápida por meio de categorização em cores, de acordo com o nível de urgência. A equipe iniciou a avaliação utilizando um método mnemônico 30 para 2 pode fazer para triar as vítimas do incidente, no qual 30 avalia a capacidade respiratória em um minuto, 2 a qualidade da perfusão periférica em dois segundos, e pode fazer o nível de consciência dessa vítima para seguir os comandos dos socorristas. Eles realizaram isso no período de aproximadamente 30 segundos, já que não pode ultrapassar 60 segundos. As vítimas foram classificadas em imediata cor vermelha, devido a ferimentos graves, porém com chance de sobrevida, possuindo prioridade elevada para atendimento, retirada da cena e transporte. Pode aguardar cor amarela, devido a ferimentos moderados, podendo aguardar um tempo na cena até tratamento definitivo. Leve cor verde, em razão de ferimentos mínimos, que podem deambular e ajudar outras vítimas mais debilitadas. Essas vítimas são as que costumam causar alguns problemas, pois estão deambulando, assustadas e com dores. Deve-se investir no apoio psicológico e orientação, para que não sobrecarreguem o serviço terciário de saúde. Mortos, cor cinza ou preta. As vítimas que não respondem a procedimentos simples, como a abertura das vias aéreas, e com ferimentos críticos que indicam morte iminente. Após isso, Marcela verificou que as vítimas foram encaminhadas às áreas de prioridades, que possuíam as mesmas cores, definidas de acordo com a categorização das vítimas, vermelha, amarela, verde e cinza, caracterizadas pelas lonas estendidas no chão, em uma área segura para a realização da segunda parte de triagem e confirmação das categorias, para início de tratamento e encaminhamento para o atendimento. Então, ao final de tudo isso, Marcela voltou para casa e, ao chegar, contou a sua irmã Viviane o que havia acontecido. E Viviane, também aluna da UFES Lagarto, estudante do quarto ciclo, disse que hoje pela manhã também havia precisado utilizar os conhecimentos de primeiros socorros, que aprenderam no primeiro ciclo, e começou a contar a Marcela o ocorrido. Estava eu, a caminho do estágio na UBS, quando encontrei uma senhora desfalecida no chão e que precisava do suporte básico de vida. Aquele conjunto de medidas e procedimentos técnicos com o objetivo de manter o suporte de vida à vítima, até a chegada da equipe de emergência. Ele inclui o reconhecimento precoce de pacientes com os primeiros sinais e sintomas de síndrome coronariana aguda, acidente vascular cerebral e obstrução de vias aéreas. O que Viviane deveria fazer? Caberia a Viviane avaliar a cena para que os possíveis riscos não a torne uma vítima. Era preciso se manter calma, usar bom senso, pedir ajuda. É importante afastar os curiosos e utilizar proteção para evitar contato direto com sangue ou outras secreções. Após isso, Viviane deveria realizar o reconhecimento da parada cardiorrespiratória para diferenciá-la de outros problemas. Para isso, ela deveria se perguntar A vítima está consciente apresenta pulso A vítima está respirando A via aérea está desobstruída já que a parada cardiopulmonar ou parada cardiorrespiratória é definida como a ausência de atividade mecânica cardíaca que é confirmada por ausência de pulso detectável ausência de responsividade e apneia ou respiração agônica ofegante. Para que ela pudesse avaliar a consciência, é necessário tocar no ombro da senhora com delicadeza e falar alto próximo ao ouvido. Posso ajudar? Como a senhora estava inconsciente, Viviane precisaria colocá-la em uma superfície dura, firme e plana. Para que o pulso fosse avaliado, era preciso estender o pescoço da vítima e posicionar os dedos, indicador e médio, sobre a proeminência laríngea. Deslizar lateralmente a ponta dos dois dedos, executando uma leve pressão sobre o pescoço, até que se perceba a pulsação. Lembrando que Viviane não poderia levar mais de 10 segundos para verificar o pulso. A partir das avaliações, poderia-se concluir que a senhora estava sofrendo uma PCR. Assim, Viviane deveria ligar para a emergência e solicitar o desfibrilador externo automático, DEA. Até sua chegada, é recomendado iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, RCP. Viviane contou a sua irmã que o local correto o qual aplicou a massagem cardíaca foi a linha mamilar, sendo sua mão posicionada sobre o externo, apoiando-se apenas nas palmas das mãos, evitando-se o contato dos dedos com o tórax. E os braços dela permaneceram estendidos, com as articulações dos cotovelos retas, transmitindo ao externo da vítima a pressão exercida pelo peso dos seus ombros e tronco. A pressão aplicada foi suficiente para comprimir o externo cerca de 5 centímetros. Ela disse que utilizou o mnemônico CAB, compressão, abertura das vias aéreas e boa ventilação. Assim, ajoelhou-se ao lado da senhora e iniciou a ressuscitação cardiopulmonar, na frequência de 100 a 120 vezes por minuto. Colocou a base de uma mão no centro do tórax da vítima e a outra mão sobre a primeira e os dedos entrelaçados. Certificou-se de que seus ombros estavam acima do centro do tórax da vítima. E cada vez que pressionava para baixo, deixava o tórax retornar à posição inicial, permitindo que o sangue fluísse de volta ao coração. Para a abertura das vias aéreas, ela utilizou as manobras Sheen Lift e Jump Thrust. Ela inclinou a cabeça da vítima para trás e elevou o queixo. Observação, somente em casos em que não haja suspeita de trauma para a realização das ventilações. E utilizou uma máscara como método de proteção para a execução desta ação. Colocou a mão na testa, comprimiu as narinas com seu polegar e indicador e com a outra mão, manteve o queixo elevado, deixando assim a boca aberta. Ela alegou que inspirou normalmente, inclinou-se para frente e colocou sua boca completamente sobre a boca da vítima. Insuflou o ar para dentro da boca da vítima de forma homogênea e, ao mesmo tempo, verificou se o tórax se elevava, deixando que cada insuflação durasse cerca de um segundo. Manteve a cabeça da vítima para trás com a elevação do queixo. Viviane elevou sua cabeça para verificar se o tórax abaixava. Inspirou normalmente e fez uma segunda insuflação. Reposicionou suas mãos adequadamente e continuou com mais 30 compressões toráxicas, já que ela lembrava das aulas de habilidades que seriam 30 compressões para duas insuflações e que, após dois minutos, era necessário checar o paciente. Se Viviane notasse que o DEA estivera disponível, ela deveria instalar os eletrodos de adulto do DEA no tórax desnudo e seco do paciente, sem interromper as compressões toráxicas. Ligar o aparelho e interromper as compressões apenas quando o equipamento solicitar análise, além de seguir as orientações do aparelho quanto à indicação de choque. Se o choque fosse indicado, solicitaria que todos se afastassem do contato com o paciente. Dispararia o choque quando indicado pelo DEA e reiniciaria imediatamente a RCP após o choque, começando pelas compressões toráxicas por dois minutos. Após dois minutos de compressões e insuflações eficientes, checaria novamente o ritmo com o DEA. Caso o choque fosse indicado, seguiria as orientações do equipamento. Em seguida, reiniciaria imediatamente a RCP com ciclos de 30 compressões para duas insuflações. Enquanto as duas conversavam na sala, começaram a ouvir sua mãe tossindo na cozinha. Preocupadas, correram até o cômodo e se depararam com a mesma, realizando o sinal universal da asfixia. As garotas, preparadas, logo avaliaram a cena e procederam com o protocolo de desobstrução das vias aéreas. Viviane identificou se a obstrução das vias era parcial, ou seja, existe passagem de ar e a vítima é capaz de tossir, ou total, isto é, incapacidade de respirar, tossir e falar, cianose de lábios e a vítima pode realizar o sinal universal da asfixia, concluindo que era total. Assim, Marcela iniciou a manobra de Heimlich, já que sua mãe estava consciente. Ela se posicionou atrás da mãe, passou os braços em torno da cintura dela, cerrou um dos punhos e colocou entre o umbigo e o processo chifoide. Em seguida, segurou o punho com a outra mão e aplicou uma pressão firme para dentro e para cima, puxando com ambos os membros superiores, bem para trás e para cima, repetindo a compressão de seis a dez vezes, conforme foi necessário. A mãe liberou o corpo estranho, enquanto elas avaliavam seus sinais vitais. Viviane e Marcela comentaram como aquele dia foi atípico e refletiram que, finalmente, entenderam a importância dos primeiros socorros, pois só conseguiriam ajudar tantas pessoas por ter se dedicado às aulas de habilidades. Tchau!